E agora, aproveitando que nós estamos em pleno espírito olímpico, resolvi falar das medaias aqui da minha cidade. Porque aqui o povo ganha as medaias de ouro, viu? Se tem uma turma que merece pendurar o ouro no pescoço, é aqui, viu? É de descolar o rego da bunda. Aqui o garvão bueno e até perder a voz de gritar é ouro, é ouro, é ouro, é ouro. Tem uma modalidade olímpica que se existisse, as turmas aqui da Vila da Cadela Moiada é favorito. Por exemplo, corrida de fofoca. Aqui a fofoca corre numa velocidade, meu filho. Se você espirrar numa esquina, na outra esquina eles já falam que você tá gripado. Na rua de trás eles falam que você tá com covid. E três ruas pra frente eles já estão anunciando enterro, seu. Outra modalidade, disputa de quem buzina mais rápido quando o faroleiro fica verde. Faroleiro, subáforo, aquele lá que tem na rua. Meu Jesus amado, se você tá na fila esperando o negócio verdear, na hora que o trem verdeia, o demônio que tá atrás do seja buzina. Mas é uma pressa que parece que tá indo tirar a mãe da zona. Outra modalidade de ouro, garantida, mas aí é culpa da prefeitura. É na categoria de desviamento de buraco. Essa é de arrepiar o chão da barbearia. Porque aqui se você desvia de um buraco, você cai num outro buraco. Quem consegue desviar de mais buraco e o amortecedor do carro dura mais que um ano, pode dar modalidade de ouro pro camarada. Tem também os atleta de ponhar fogo em mato seco e lixo. Parece que eles apostam, parece que é competição. Eles falam assim, olha, a vizinha acabou de ponhar roupa no varal. Quem defumar a roupa da vizinha primeiro é ouro. Aqui na vida da cadeira moiada, tem também a modalidade dos prederos mais barulhentos. Porque pedreiro faz barulho. O pedreiro que gritar mais, fizer mais barulho, ponhar o rádio mais alto e irritar mais as casas vizinhas, medaia de ouro. E claro que tem a medaia mais disputada de todas. Que é quem faz mais cagada no trânsito. Vou te contar pra você. Esse povo que fez autoescola online e tirou a carta por correspondência, Ah, é de rebentar o talo do quiabo. E quem classificar nessa modalidade aí, disputa o ouro com as turmas que nunca usam a seta do carro. Você tem que adivinhar o que o espírito de porco quer fazer. E tem mais categoria, viu? É que se nós for falar tudo aqui, É nóis que ganha a medaia de ouro de vídeo mais grande que o filme do Titranik. É igual o vô de Toulouse falava. Daqui pra frente, é só pra trás. Ô campeão, dá um joinha. E escreve no canal se você ainda não for inscrevido. Isso ajuda muito nóis. Ah, e aperta no sininho também. Pra você ficar por dentro dos vídeos novos. Ah, e aperta no sininho também.